Sim, tá, tá, né? Então, ó, na página 23 do livro de vocês, deixa eu só averiguar aqui, se nós estamos gravando, estamos gravando, né? Então, a partir de agora, nós vamos aqui encerrar o nosso livro 3 de artes, tá bom? Proporção, essa imagem que vocês estão vendo aqui, eu gosto muito desse pintor, Fernando Botero, gosto muito dele, por quê? Porque Fernando Botero, ele já tem esse diferencial, ele é reconhecido por pintar pessoas que têm assim o copo arredondado, ou seja, os gordinhos, né? E ele utiliza sempre assim, o ar livre, né? A natureza, né? Então, ele sempre vai evidenciar as pessoas de corpinho mais arredondado dentro de um padrão de beleza, tá? Eu gosto muito de Fernando Botero por causa disso. Então, ele aqui pintou, sei lá, a gente pode justificar que é um pai e uma filha? Um tio e uma sobrinha? Alguém que tem intimidade, né? Ambos gordinhos, né? Dentro assim, de um ambiente, de um parque, né? O ar livre, né? E eu gosto muito da maneira como ele usa, assim, o bom humor pra poder retratar, às vezes, o sofrimento, a tristeza, tudo em forma, assim, de ironia, muitas vezes, né? Então, ele é muito conhecido por isso, né? Então, esse artista, ele ficou conhecido por várias paródias que ele costuma recriar, né? Principalmente de atores, de artistas consagrados, como, por exemplo, Leonardo da Vinci. Você já deve ter visto uma releitura da Mona Lisa Gordinha, né? E foi Fernando Botero que fez, eu gosto muito dele. Então, aqui, o que vocês estão vendo nessa imagem aqui, né? Esse quadro chama-se No Parque. E, geralmente, o que a gente percebe com isso é justamente as dimensões, a proporcionalidade. Nessa ilustração aqui, o que é importante destacar é que todos os tamanhos e todos os elementos que estão compondo essa tela, eles estão em equilíbrio, tá? Então, você não vai ver, assim, por exemplo, uma pernona, um bracinho, um cabeção, um corpinho. Você está vendo aqui a proporção. Proporcionalidade é quando você vai ter um senso de equilíbrio com todos os elementos do quadro e você vai poder fazer uma composição observando e deixando bem evidente esses demais pontos. Então, obviamente, o que chama atenção nessa tela são as duas pessoas gordinhas, né? Que a gente não está fazendo nenhum tipo de bullying, não é isso que a gente está fazendo aqui. Mas é interessante a gente observar que ele pensa, sim, ele pensa na questão arredondada do corpo humano e ele vai colocar isso tudo em evidência de uma maneira proporcional. Tanto a menininha pequenininha como o homenzão que está segurando ela, eles são elementos proporcionais dentro dessa tela. A proporção, ela também tem que ser visada do outro lado também. Aqui a gente está vendo a questão de duas pessoas gordinhas, mas se fossem também duas pessoas magrinhas, também precisaria. A gente vai ver aqui uma outra tela que também tem a ver com a proporcionalidade. Essa daqui já é de um paulistano chamado Gustavo Machado Rosa, né? Que ele é pintor, desenhista e ele busca explorar a estética do cartoon. Que o cartoon nada mais é do que o desenho animado, a caricatura, né? Desenhos infantis. Então, aqui você tem a noção, mais ou menos, né? De que parece um desenho de criança, né? Parece que foi uma criança que fez esse desenho. Mas você perceba as formas arredondadas, né? Os objetos, o tamanho, né? Não tem nada maior, nada menor demais. Está tudo bem harmonizado. E a gente consegue ver também a questão das cores. As cores são colocadas de uma maneira para existir uma harmonia, para existir ali uma composição que ela vai se equilibrar. Então, quando a gente vê Gustavo Rosa criando aí essa linguagem mais simples, né? A gente chama isso aqui de simplicidade, através de um equilíbrio de textura, de cores, de formas geométricas. Então, a gente percebe o que é a proporcionalidade também nesse aspecto. Não necessariamente agora focado na estética corporal, mas focado na estética visual. Questão de harmonia de cores e formas geométricas, que é o que a gente consegue discernir aqui nessa imagem. Se a gente for um pouco mais adiante, na página 26, a gente vai ver agora a questão da tridimensionalidade, certo? Que a tridimensionalidade já é uma coisa mais usada para as esculturas. Então, a gente vai falar um pouquinho do escultor francês Auguste Rodin, né? Que ele gostava muito de formar bustos, né? O que é um busto? O busto, ele vai ser uma parte de uma estátua, que ela começa aqui um pouco mais acima do peito, né? Pegando a parte dos ombros e a cabeça. Então, isso é um busto, né? Ele pega os ombros e a cabeça, né? E faz ali uma retratação. No caso do Rodin... Oi, tia. Oi. Tipo, tem um busto, não tem? Tabuleiro em frente à igreja matriz? Era para ter. Eu lembro que tinha lá, mas nunca mais eu vi. Será que eles tiraram para a reforma, alguma coisa assim? Não sei. Era para ter. Era de quem aquele busto? Então, eu não cheguei a ver. Não sei se ainda está lá, mas quando eu passar lá de novo, eu vou ficar atenta a isso. Tinha uma pedra dizendo quem era, eu acho que tinha uma com escrita. Tinha um busto. Tinha uma placa de metal. E tinha uma placa de metal dizendo quem era, mas eu nunca mais vi. Talvez eles tenham tirado para a restauração. Talvez uma vez que eu vi, estava em outra praça. Exatamente. Eu não vi mais lá na Praça da Frente da Matriz. Eu vi em outro lugar. Mas faz muito tempo que eu não vejo. Houve muito tempo. E esse busto... É, tem outra praça a mais. Esse busto, talvez, é porque aquela praça tem um nome. Eu esqueci o nome daquela praça. Talvez seja o nome da pessoa que está sendo homenageada naquele monumento. Eu esqueci o nome da praça. Mas, eu vou me informar bem direitinho. Talvez tenha fotos na internet para a gente ver. E o busto é isso mesmo. É essa parte dos ombros, a cabeça. Onde a gente vai representar de uma maneira tridimensional. Talvez ali uma fisionomia de uma pessoa. Quando a gente fala de tridimensionalidade, a gente está falando sobre três aspectos de medida. Largura, altura e comprimento. Alguns vão dizer largura, altura e profundidade. Alguma coisa assim. Isso também tem que ter a proporcionalidade. Você tem que ter noções de proporção para você criar uma escultura que vai representar o corpo humano. Então, se você vai criar ali a noção de tridimensionalidade, você tem que ter o tamanho na mente. Qual o tamanho que você vai compor esse busto. Que ideia que você quer trazer para as pessoas quando elas estiverem olhando aquela obra. Qual a largura, altura, profundidade que você quer que aquilo tenha. Então, a gente tem aqui algumas imagens que são oferecidas para a gente no livro. Que são, vamos dizer assim, observações formadas a partir de Rodin, a partir das esculturas de Rodin. Para que a gente compreenda mais ou menos como é a confecção de um busto. Aqui pode ser qualquer tipo de material. Pode ser madeira para ser esculpido. Pode ser argila. Desde que você tenha uma noção de proporcionalidade, você vai fazendo o que? O molde. Você vai modelando até que você tenha a concretização da obra tridimensional. Quando se trata de argila, é mais fácil de você ter na mente como você vai compor o rosto, o semblante de uma pessoa. Quando é algo mais sólido, tem que ter uma destreza muito maior para você não gerar uma desproporção. Imagine uma talha de madeira, você vai lá fazendo, aí parte do corpo fica mais fino, parte fica mais arredondada, outra parte fica mais quadrada. Então, a anatomia humana, ela tem alguns padrões que precisam ser seguidos. Por isso, na época dos gregos e dos romanos, foram utilizados alguns tipos de cânone. Cânone é um sistema de medidas através do tamanho da cabeça de um ser humano e a partir dali você conseguia equiparar o corpo inteiro. Na Grécia Antiga, por exemplo, uma estátua, tamanho total, dos pés até a cabeça, ela tinha que ser equivalente, para ter uma certa proporcionalidade, ela tinha que ser equivalente a sete cabeças. Já na Roma, foi aumentado para oito cabeças. Isso fez com que o corpo ficasse mais fino e mais alongado, deixando as formas um pouco mais suavizadas. Certo? Então, a gente tem as primeiras noções de esculturas com os gregos e com os romanos. Então, a gente segue esses padrões até hoje a partir da anatomia que pede essa tridimensionalidade. Mas, indo um pouquinho mais para frente, vocês vão ver uma outra escultura que é, eu não sei se é, ah, é uma pintora, pronto. Essa mulher aqui, ixi, ah, pronto. É Niki de Saint, acho que é Fall, eu acho que é Fall que disse. Niki de Saint Fall, acho que é assim. Ela foi uma pintora e uma escultora e cineasta francesa, que ela viveu 20 anos em Nova York. E ela participou do movimento Novo Realismo, que é um movimento que surgiu na França, bem recente, a partir da década de 60. E as esculturas dela sempre são muito bem elaboradas, muito cheias de cores, muito cheias de linhas curvas, como vocês estão vendo aí. Então, sempre ela vai compor, sempre as obras dela são utilizadas para compor alguns painéis ou alguns memoriais, né? E ela sempre vai tratar um tema específico. Ou ela vai falar a respeito de sentimentos femininos na infância, ou ela vai falar sobre o papel da mulher na sociedade. Sempre ela vai focar a mulher. Ou a mulher na infância, ou a mulher já na sociedade. Então, você pode perceber que aqui, ó, ela colocou um animal quadrúpede, a gente pode julgar que é um cavalo. E aqui tem uma mulher sobre esse cavalo. E todas as demais figuras, todos os demais elementos proporcionais, né? Também ao tamanho, à tridimensionalidade e à composição de cores. Aqui, como é que você sabe que é uma mulher que está em cima do cavalo, por exemplo? Talvez por conta das formas arredondadas, porque não tem cabelos compridos para justificar. Aí o tio Robson está aqui na minha frente, botando a mão na cintura e balançando o quadril. Você pode imaginar essa figura aí na sua frente? Só porque eu falei que era feminina, né? Então, aqui, essa atriz, meu Deus, não é atriz, é essa artista chamada Niki de São Paulo. Ela vai utilizar cores mais luminosas, né? Cores metálicas. Perceba que essas linhas que estão compondo aqui a nossa obra de arte, ela tem um tom metalizado, certo? Aqui, algumas figuras de lua, estrela, né? Em tom metalizado também. E aqui na parte inferior também a gente consegue ver alguns detalhes. Só que, quando ela utiliza essas cores metalizadas, ela acaba compondo uma ideia de misticismo, né? Então, aqui você tem um certo toque de seres míticos, né? Alguma coisa assim relacionada a algo que é irreal. Então, você acaba misturando várias coisas nessa imagem. A Niki também, ela queria que essas imagens, que essas obras dessem uma ideia aí também do dadaísmo. O dadaísmo foi um movimento que aconteceu aqui no período do século XIX, que tinha um sentimento de crítica, de sátira, de anarquia em relação aos horrores que a gente viu na Segunda Guerra Mundial, né? Então, ela também compõe as obras dela, baseando-se nessas bases do dadaísmo. E aqui você vê algumas esculturas também dela em parques aquáticos. Obviamente, por conta das formas arredondadas, das cores, né? E das texturas que são aplicadas sobre essas peças. Então, em 83, a Niki, ela criou, junto com um artista chamado Jean Tingueli, 16 esculturas móveis, né? Que soltavam água, né? E aí, eram partes de fontes, né? E parte dessa obra que ela compõe, hoje é utilizada para compor vários parques temáticos ao redor do mundo, e principalmente na França, tá? Principalmente na França, mas ao redor do mundo todo tem. Para você ter noção aqui, ó, essa obra aqui que vocês estão vendo, ela é na Itália, tá? É chamado de Concreto Armado, Espelho e Mosaicos Cerâmicos. Vale aqui nome grande, né? Aí, esse aqui é na Itália. E esse aqui já é na França, tá? São fontes colocadas em parques aquáticos. Mudando um pouco de assunto, né? Mas ainda falando sobre essa questão de proporção e tridimensionalidade, a gente está falando sobre vídeo dança, né? Vídeo dança. Nossa, a gente está falando de escultura, de repente a gente vem para a dança. É, a dança, ela também é parte da arte, a gente sabe disso, mas a gente tem que analisar ela hoje de uma maneira um pouco mais específica, tá? Vamos observar a dança que ela, ao longo dos anos, ela foi modificada. É, cada vez mais maneiras de expressão e de liberdade foram sendo exploradas. E tudo começou, talvez, ali a partir de uma resistência contra a rigidez do balé clássico, né? O balé, olha, quem está aqui. Vem cá, bebezinho, fala oi para todo mundo aqui comigo. Fica aqui comigo, mamãe. Pode deixar ele aqui. Ô, que bonitinho. Depois eu vou mostrar para vocês quem está aqui comigo. Então, com o balé clássico, a gente consegue observar que os dançarinos, eles tinham que deixar o corpo sempre, assim, bem mais rígidos, né? Com danças, assim, mais, vamos dizer assim, com gestos suaves, é verdade, mas com uma postura, né? O balé clássico, ele não vai deixar você fugir de uma postura que é necessária. Então, a partir da ideia de você ir contra essa questão da rigidez do balé clássico, é que as danças passaram a sofrer algumas modificações. Principalmente a questão de você modificar o figurino, dançar muitas vezes de pés descalços. Você deve se lembrar de uma dançarina, que agora eu esqueci o nome dela agora, que ela era conhecida por dançar, usando roupas bem leves, né? Tecidos bem leves. E ela também dançava de pés descalços. E agora o nome dela fugiu da minha cabeça. Eu sei quem é, mas fugiu o nome dela da minha cabeça. Ai, meu Deus. Esqueci o nome dela. Daqui a pouco vem. Bom, então, esses gestos, esses movimentos, eles acabam propondo para a gente uma composição. Dentro da dança, o teatro começou a fazer parte também. Ai, a gente já teve a mistura de dança, teatro, com as óperas, né? E a partir daí, para virar vídeo dança, passou um minuto. Então, o que é vídeo dança, afinal de contas? A vídeo dança, ela é o resultado de uma mistura da linguagem artística, que é o audiovisual e a dança. Então, a gente pode dizer que é uma linguagem híbrida artística. A palavra híbrida, ela vai mostrar para você que é a mistura de duas ou mais linguagens. No caso aqui, aquilo que é audiovisual e aquilo que é dança. Então, a gente vai fazer o quê? A dança em forma de vídeos, certo? Então, a gente tem aqui algumas imagens, na sua página 29, onde você está vendo aí alguns artistas com uma coreografia pré-estabelecida. Perceba que os movimentos já são um pouco mais articulados. As roupas também são mais articuladas. Os pés descalços. Tudo isso para fazer com que uma nova categoria do vídeo arte, que a gente já falou sobre isso, né? Ela pudesse ser potencializada em outras técnicas. Ou seja, a vídeo dança, ela vai explorar um pouco mais os gestos e os movimentos dos bailarinos. Enquanto que o vídeo arte, ele passa a explorar um pouco mais as técnicas teatrais. Então, um dos primeiros artistas que começaram a produzir vídeo dança foi um coreógrafo estadunidense chamado Mirce Cunigan, certo? E o trabalho dele exercia parceria com vários outros artistas, mas esse vídeo que ele fez é dividido em seis sessões e vai se basear na forma como a televisão modifica o nosso olhar e distorce a nossa percepção em relação ao tempo. Isso é muito profundo. Quando você começa a perceber que tudo aquilo que é de comunicação e que tem a ver com a televisão acaba nos modificando, isso se torna mais próximo da nossa realidade. Então, aqui, na primeira parte dessa composição, você vê os artistas dançarinos fazendo as suas apresentações, olhando vagamente para a câmera. Eles, basicamente, não se comunicam com o espectador. Já em outros momentos, outros recursos são utilizados e o close, a gente chama de close-up. A gente já estudou isso em cinema. O close-up é quando a câmera vai se aproximar mais próximo do rosto e de partes do corpo dos dançarinos. Por isso a gente chama de vídeo dança, porque a câmera não vai ficar parada, ela interage com a dança enquanto o dançarino está exalando a sua coreografia. Os close-ups vão alcançando diferentes momentos, diferentes segmentos dos movimentos dos dançarinos e vai aproximando e afastando à medida que a coreografia está sendo explorada. Então, existe uma cenografia chamada BIP, que foi feita em 1999, onde esse mesmo coreógrafo, Mirce Cunigan, acabou estabelecendo uma nova maneira tecnológica de animação, onde ele começou a capturar alguns movimentos dos coreógrafos. E aí ele capturou alguns movimentos, formando frases digitais. Essas frases digitais foram editadas. E aí, durante a apresentação, durante os espetáculos, essas imagens são exibidas ao fundo, enquanto as pessoas estão ali apresentando as coreografias. E aí você acaba tendo uma interação. Os dançarinos estão interagindo com seus movimentos, baseando-se aí naquilo que já foi capturado antes em tela. Então, isso daí é uma grande novidade também, que surgiu no finalzinho aí do século XX, início do século XXI. Você está com medo, bebê? Tenha calma. Tenha medo. Indo mais adiante, a gente vai ver agora a animação na página 31. Tá bom? Na página 31 a gente tem... A animação é muito legal, né, gente? Você já ouviu falar de stop motion? Sim. Sim? Aqueles desenhozinhos feitos, por exemplo, com boneco de massinha, quem já viu? Já. Eu já vi no Tchau Carneiro. Você já pensou no trabalho que dá aquilo ali pra fazer? Não, não. Trabalho sem fim, gente. Tia, eu já fiz um stop motion com o colega. Demora muito. Eu ia mexer nas perninhas do boneco. Não é? Porque eles têm que gravar, tipo assim, eles tiram um take, aí movem ele um pouco, aí faz outro take, aí, tipo, pra fazer uma ceninha de segundos, é muito tempo demorado. É, sim. E eu tenho um... Eu não vou passar pra vocês aqui agora, porque a gente não vai ter tempo, vai atrapalhar na exploração do conteúdo, mas eu vou mandar pra vocês agora, pra vocês assistirem na hora do intervalo de vocês, um videozinho de stop motion, que é da minha época de infância, não dê risada, tá? Mas é da época de infância. Eu mostro pra Ana hoje, a Ana gosta é um horror, tá? Aí eu vou mandar pra vocês no grupo, depois vocês assistem. Ele é bem curtinho, ele tem vários, assim, isso aqui é um minutinho, um minuto e meio só, aí depois vocês assistem, tá bom? Mas o stop motion é essa técnica que vocês falaram aí, dessa maneira mesmo. Você vai fazer uma animação... É esse vídeo que você acabou de mandar? É, eu acabei de mandar. Você vai fazer uma animação com objetos em repouso, certo? Então o objeto, ele está parado, né? Geralmente a gente utiliza aí objeto feito de massinha, porque é maleável, dá pra gente movimentar, né? Trocar ali, né? As movimentações. E é stop motion, você para e movimenta, para e movimenta. Por isso que é stop motion, né? Tia, eu já vi, tipo, um stop motion na televisão, é chão carneiro já. Sim. Bastante de natureza, não. Sim. Tipo, um toveninho de massinha, legalzinho. Você pode usar também argila, ou até mesmo bonequinhos feitos de... Vocês podem utilizar também bonequinhos feitos de sucata, né? São várias coisas que você pode utilizar para trabalhar o stop motion, tá? Então, basicamente... Sim, pode dizer. Num canal do YouTube, é um cara que, tipo, ele faz stop motion com os bonecos... Sabe aqueles bonecos que tem muita articulação? Sim, sim. Ele faz stop motion com esse tipo de boneca. Aí os bonecos de Naruto, Dragon Ball, e essas coisas. Você já viu stop motion da Barbie? Tem... A Nana ama stop motion da Barbie, né? Coloca boneca Barbie articulada, né? Para ser movimentada. E isso você vai pausando, você vai tirando fotos, né? E depois você monta os frames em movimento, né? É muito legal. É muito legal. Eu mandei para vocês um videozinho para vocês verem depois. Depois vocês me dizem se vocês gostaram ou não. É o Morphe. Eu gosto muito do Morphe. É bem legal. Aqui o stop motion é uma coisa bem simples. A gente já conhecia esse assunto também. Já falamos outras vezes no oitavo ano. Agora a gente vai terminar o nosso conteúdo falando um pouquinho sobre o cinema brasileiro. Ontem eu mostrei para vocês a foto desse camarada aqui, ó. Não sei se vocês se lembram. Na aula de história eu mostrei a foto desse cara aqui. É o ator chamado Grande Otelo. Ele era muito famoso quando eu era menina, né? E quando você fala de cinema brasileiro, nem todo mundo curte, né? O brasileiro mesmo não curte muito o nosso cinema, né? Diz que não tem muita qualidade. Mas ele foi muito, extremamente famoso. Hoje ainda é, né? Mas já teve tempos, assim, dele ser muito mais reconhecido, principalmente no Brasil. Então, na década de 1910, a gente tinha muita dificuldade técnica, muita dificuldade econômica, né? E o Brasil começou a tornar um sonho, né? De trabalhar com o cinema, a realidade. Porque era muito difícil. Não se tinha as mesmas câmeras que se tem hoje. Não se tinha a mesma tecnologia que se tem hoje. Então, era muito difícil da gente ter uma qualidade técnica, né? Na arte cinematográfica. Então, a partir da década de 1920, algumas obras começaram a se destacar aqui no território brasileiro, né? E aqui no segundo parágrafo você consegue ver alguns nomes, né? Humberto Mauro, né? E Ademar Gonzaga, né? Ademar Gonzaga funda, em 1930, a Cinedia. Foi o primeiro estúdio nacional de grande porte aqui no Brasil. E, a partir daí, vocês já sabem como é que eram transmitidos os cinemas nessa década aqui, né? Eram com projetores, né? E aí a gente tem o cinema mudo, que, de repente, ele se transforma em cinema falado. A gente vai ter músicas. E o que a gente chama de chanchadas, né? As chanchadas são histórias baseadas, vamos dizer assim, na evidência social populacional no Brasil naquela época. Por exemplo, sempre vai se pegar aí um cara da roça, vai zombar um pouquinho da forma como ele dá risada, como ele fala, como ele come, mas sempre de uma maneira a exaltá-lo, tá? Não é depreciando, não, tá? Sempre você vai pegar aí um cara que fala igual um roceiro, mas coloca ele lá em cima, não é depreciativo, não, tá? E aí, a partir da década de 1940, né? Quando as chanchadas são muito conhecidas no Brasil, alguns filmes começam a apresentar tramas mais elaboradas, mas outros começam a parecer tramas mais simplificadas, com música, dança e muito bom humor. Sempre vai ter muita jogada de parafraseamento, de duplo sentido, né? Sempre vai ter, sempre vai ter. E aí o Grande Otelo e o Oscarito, que são esses caras aqui muito famosos aí da década de 1950, começam a fazer tanto sucesso no Brasil que se tornam símbolos de uma era que a gente chama de Era de Ouro, né? É a Era de Ouro do cinema brasileiro popular, né? Na visão desses dois artistas, eles se tornam ícones brasileiros. E eles protagonizaram aí filmes muito conhecidos, né? Alguns que a gente pode destacar é A Dupla do Barulho, que é a de 1953, e outro chamado Matar ou Correr, que é de 1954, tá? É como se fosse uma espécie de uma sátira do faroeste estadunidense, né? Por isso vocês estão vendo eles vestidos de cowboy aí, né? Já no finalzinho ali da década de 50, a gente passa por uma modernização do cinema nacional, a televisão já é colocada, né, nas casas brasileiras, né? Você tá com ciúme? Ô, Branquela, olha aqui, ela tá com ciúme, só porque eu tô com rio no colo. Deixa de ciúme, sua bobona. Não, é um porquinho da Índia. Não, deixa ele aqui, eu tenho saudade dele, deixa ele aqui. E aí, falando então dessa modernidade, a partir de 1950, a gente começa a ver as televisões chegando na casa dos brasileiros, né? E, então, a gente começa a perceber que o brasileiro deixa um pouquinho de se ligar nessa questão aí do cinema brasileiro, porque agora o que ele quer é a televisão, né? É o mercado televisivo. Então, apesar agora do cinema brasileiro ter conquistado aí, né, uma elevação na arte brasileira, não dura muito tempo, né? E aí, esses filmes, né, essas chanchadas, acabam sendo passadas em televisão normal mesmo, né? E aí o cinema nacional, a indústria nacional do cinema brasileiro começa a dar uma diminuída. Hoje em dia, né, eu posso dizer pra vocês que existem documentários riquíssimos, mas muito ricos, vocês não têm noção, não. Documentários riquíssimos acerca aí de história do Brasil, principalmente. Tem muita gente que diz que o cinema brasileiro, ele não presta, que ele é sem graça, mas eu gosto muito de ver os documentários. Eu quero que vocês anotem aí, se vocês quiserem depois assistir. Um dos que eu mais gostei foi Olga. Depois vocês assistam. Tem relação com a época da ditadura também do Brasil, o filme Olga. Ele é muito, muito bem feito. E tem outros que agora eu queria dizer, mas eu não me lembro. Um outro que eu já falei pra vocês assistirem, que é sobre a vida de Getúlio Vargas, que se eu não me engano tá no Netflix, também é muito bom, né? O de... a vida de Tancredo Neves. Eu também quero muito assistir esse documentário, deve ser muito bom. E todos feitos pela indústria cinematográfica brasileira hoje em dia, tá bom? Então, é isso. Eu creio que a gente conseguiu ver todo o conteúdo do nosso livro de artes hoje. Vou passar pra vocês algumas atividades apenas. Não vou passar todas as atividades que a gente tem aqui. Vou passar só algumas pra vocês, tá bom? E aí E aí